Estou aqui em frente a esse prédio imponente, a sede da Petrobras. Para dizer que se não agirmos rápido, estes blocos de concreto podem se transformar no mausoléu de um grande sonho de Brasil solidário e independente. De um Brasil que sonhou cuidar bem dos seus filhos e de redistribuir com eles suas riquezas. De um Brasil soberano, capaz de gerir seus recursos estratégicos. A pá que começou a cavar o túmulo deste sonho foi a de Fernando Henrique. A segunda pá da privatização foi a de Lula, que defendeu a Petrobras por um lado e a enterrou por outro, com descontroles e venda de mais ações. A terceira pá foi a de Dilma. A quarta pá, a de Temer. A pá final e mais terrível, cheia de cal e vermes, está sendo empunhada por Bolsonaro e Guedes. Todos eles, com o mesmo modelo econômico e quase o mesmo jeito de governar, começaram a entregar a Petrobras a grupos privados que só pensam em seu próprio lucro. Era preciso, sim, ter parceiros, mas essa política não foi feita corretamente. Por isso que sua gasolina, seu diesel e seu gás de cozinha não param de subir. E vai piorar ainda mais, caso eles consigam vender de vez a Petrobras, como já estão articulando por debaixo do pano. Porque não seria só um sonho sendo enterrado, mas parte do futuro e bem-estar do povo brasileiro indo juntos para o buraco. Estaríamos perdendo completamente a gestão sobre um dos setores mais estratégicos da soberania nacional. Não podemos deixar que isso aconteça. Por isso, vamos refletir juntos nos seis episódios dessa série. Até mais! Tchau! 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 Tchau!